Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vim falar aqui com vocês, a gente conversar um pouquinho do assunto bem sério, que infelizmente, não raramente, a gente acaba tendo esses infortúnios e passando por essas situações. Você costuma proteger bem os seus remédios em casa? É muito comum a gente ter medicamentos em casa, desde uma antipirona, até medicações para dor de cabeça, para algum tipo de anti-inflamatório, às vezes até medicações de uso controlado. Que tipo de cuidado você está tendo com os seus remédios em casa? Porque às vezes a gente não tem crianças de duas pernas e a gente esquece que a gente tem nossos amiguinhos de quatro patos. Não raramente a gente acaba tendo atendimentos na clínica, onde o tutor se descuidou de alguma forma, ou os pequenininhos fizeram alguma arte mesmo, e conseguiram abrir uma porta, uma gaveta e acabam tendo acesso a essas medicações. Tem uma série de remédios, pessoal, que eles, assim, não são seguros e são contraindicados mesmo para uso em cães e gatos, tá? O gato não costuma fazer isso, a gente está conversando aqui mais de cães mesmo. Mas minha primeira dica hoje para vocês é sempre ter o cuidado com as caixas de medicação, tá? Muitas vezes eles acabam pegando o blister, chamam a atenção, eles mascam e acabam tendo contato com esses remédios. E a gente tem que lembrar que a gente tem aí, né, 60 quilos, a dose para nós é diferente, a dose para eles sempre é calculada por peso, os pequenininhos é muito mais arriscado, né? Então é a grande parte dos nossos amiguinhos aí de apartamento, tudo acabam sendo esses pequenininhos até 10 quilos. Então minha primeira dica hoje para você é, cuidado com a sua farmácia em casa, mantenha chaveado, mantenha bem fechado em locais sem acesso do seu pet, tá bem? Mas aconteceu, houve um infortúnio, ele teve acesso, o que que eu faço? Recorra imediatamente ao atendimento 24 horas. Quanto antes a gente tenha essa informação de que ele comeu, traga junto para o atendimento o blister do que ele teve acesso, isso facilita muito para a gente saber que tipo de fármaco é e que tipo de conduta adotar. E quanto mais rápido você for, entre o período da ingestão e a vinda até a clínica, muitos e muitos casos a gente consegue induzir vômito e fazer com que o paciente coloque para fora a medicação, né? Então sempre recorra à clínica, dê uma situação assim, você está na dúvida se tomou, se não tomou, se engoliu ou você tem certeza, coloca ele no carro e traga ele para o atendimento 24 horas. A Bishmania está aqui à disposição para a gente prestar esse atendimento de pronto atendimento, para que quanto antes consiga expelir esses fármacos que têm potencial de causar convulsões, de causar doença renal aguda, né? A gente conseguindo que ele não absorva essa medicação, é muito mais seguro para o seu pet e a gente consegue resolver de forma muito mais tranquila do que depois de que ele metabolizou e aí a gente tem que tratar os danos já desse fármaco que foi ingerido de forma acidental, tá bem? Então coloquem na geladeira, anotem em algum lugar, no nosso endereço, na Dom Pedro II 1241 e aconteceu um fortúnio desse, corre para cá que a gente vai estar com a equipe aqui, aposto, para lhe ajudar, tá certo? Um abraço!